Vai ser um show bom demais. Olha uma enfermeira identificada apenas como Flávia Silva. Ela morreu depois de tentar prestar socorro a outras vítimas que haviam sofrido um acidente na ponte da Primavera, na zona norte de Teresina. Felipe Reis vai contar os detalhes desse caso pra gente agora, na tela do nosso MN 40 graus. A enfermeira Flaviana Silva Seabra faleceu após ser atropelada na ponte da Primavera. Ela estava prestando socorro a outras vítimas de acidente quando foi atingida por uma motocicleta. Nós estamos aqui na ponte da Primavera, zona norte de Teresina. Aliás, a ponte da Primavera é bastante movimentada, carros e motos. E foi neste local onde a Flaviana sofreu o acidente. Ali está o tio dela, ele nos concedeu uma entrevista importante. Ele está atrás de informações para saber o que de fato aconteceu com a enfermeira. Eles querem saber como aconteceu o acidente que tirou a vida desta jovem de 31 anos de idade. O Corém, Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, emitiu nota de pesar lamentando a morte da profissional. Flaviana prestou serviços para a Fundação Municipal de Saúde e para a UPA, unidade de pronto atendimento em Timon. Ela foi atropelada por outra moto, né? E o rapaz estava com ela, trabalhava junto com ela e a gente não sabe mais de nada. Então, ela e um rapaz estavam em uma motocicleta e foram atropelados por outra motocicleta. Correto, correto. Agora vocês não sabem quem atropelou a sua sobrinha, não é? Nós não sabemos, nós queremos descobrir quem é, mas nós não estamos atrás de vingança. Nós só queremos saber. A família quer saber para saber alguma coisa, né? Quem que vinha pilotando a motocicleta? Era a sua sobrinha? Não, não. Ela não sabe pilotar. Ela vinha como garupa, não é? Vinha como garupa. Olha, essa ponte da primavera, eu tenho uma crítica a fazer para essa ponte. Eu recebi um amigo aqui, isso aconteceu comigo, um amigo. Fui pegar no aeroporto pela ponte, porque quando você conhece e passa lá todo dia, você sabe como é que funciona. A ponte tem aquele semáforo que às vezes você pode ir só numa via ou pode ir no mesmo sentido nas duas vias. E fica mudando, alternando. E quem vai pela faixa do meio, às vezes não atenta o sinal de trânsito lá em cima, liberando a passagem. É uma bagunça gigantesca. Está aí exatamente essa imagem, ó. Se você vê isso aqui, esse sentido, é sentido zona norte, zona leste. Se você vem nesse sentido, você não pode passar aqui pela faixa do meio, porque tem esse sinal aqui indicando que a faixa do meio não pode transitar veículos vindo da zona norte, indo até a zona leste. Mas isso aqui não é para sempre. Isso fica alternando. Às vezes você vai passar a tarde, aqui está verde, aí o cara vai e entra. Quem é de fora, quem não conhece a cidade, quantas pessoas já morreram aí? Quantos casos de acidente grave já aconteceu aí? E até agora nada foi feito. Era muito melhor quando a ponte não existia esse negócio de mudar de faixa. Era só uma indo, outra voltando. Ah, mas tinha engarrafamento, mas não tinha morte. Hoje está acontecendo muito acidente, isso aqui precisa ser mudado. Entrar numa parceria aí, Prefeitura Municipal de Terezinha, Governo do Estado do Piauí, para botar duas indo e duas voltando. Aí resolvia. Agora com esse semáforo aí, fica num local também horrível. É um negócio que não dá para ver. Essa faixa que você às vezes vem de lá também, contra o sol. Eu já estou com a gente entrar na faixa e é contramão. O cara jogar para um carro que está lá na frente. O cara precisa frear para poder o outro entrar. Uma bagunça gigantesca é esse trânsito aqui na ponte da Primavera. Bagunça e quem não conhece, vai acontecer mais acidente. Quem vem de fora, quem precisa trafegar por aí, vai ter mais acidente. Não foi a primeira morte, nem vai ser a última. A gente espera agora que com esse monte de morte que aconteceu, alguém tome alguma providência. Prefeitura, Governo do Estado, faz uma união para arrumar recursos para alargar essa ponte aí. Porque do jeito que está, não dá. Do jeito que está, não dá. A bagunça é grande na ponte da Primavera, ninguém sabe. Eu te falo com sinceridade e uma dica que eu estou dando para você, um conselho que eu estou dando para você. Não transite pela faixa do meio, independente do horário. Vá na faixa da direita, se você sai da zona norte para a zona leste. Quem sai lá da zona leste para a zona norte, também pegue sempre a faixa da direita. Esqueça a faixa do meio, mesmo o semáforo, dizendo que você pode passar por isso aí. Porque eu te digo com toda sinceridade, eu nunca passo no meio. Porque ninguém confia, ninguém sabe quem é que está no meio, quem é que está certo, quem é que está errado. Não transite pela faixa do meio na ponte da Primavera. Ei!